Já de volta com a sua revista eletrônica diária, você acompanha algumas imagens aí do nosso cinegrafista Iago Oliveira, aqui da Casa da Ciência, um ponto turístico importante da nossa capital amazonense, que fica localizado dentro do IPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. A Casa da Ciência foi recém-inaugurada, está muito bonita, com muita informação sobre a fauna e flora da nossa região. Vale a pena você aproveitar um final de semana, ou até mesmo durante a semana trazer seus filhos, sobrinhos, vir conhecer um pouco mais sobre a história da nossa região. Agora é hora de entrevista, nós vamos falar sobre a importância do trabalho da escola relacionado à adolescência e à sexualidade. Para falar sobre esse assunto, para esclarecer sobre esse tema, nós convidamos a psicopedagoga e orientadora Zélia Porto. Ela faz parte do CEMETRO, uma instituição de ensino aqui de Manaus. Muito boa tarde, dona Zélia, seja bem-vinda ao Amazônia Agora. Qual que é a importância, então, de trabalhar esse tema dentro da escola? A sexualidade, que é aqui na região amazônica, muitas vezes no interior, ainda é um tabu. Dificilmente as famílias têm esse desprendimento para conversar sobre isso. A escola pode ajudar, então? Com certeza. A escola CEMETRO, ela desenvolve esse trabalho já há alguns anos, fazendo palestras. Esse ano, inclusive, é inovador, trazendo um ciclo de palestras para trabalhar com os alunos dentro de uma, podemos falar, orientando da forma correta para que os alunos possam ser responsáveis e ter um direcionamento muito bem, muito correto, juntamente com os pais. E agora, dona Zélia, qual que é a faixa etária dos alunos do CEMETRO? Vocês desenvolvem esse trabalho dependendo da faixa etária na instituição? Nós trabalhamos com todas as idades. Nós temos alunos de primeiro até o terceiro ano do ensino médio, da qual estamos fazendo essas palestras. Como eu falei, esse ano nós inovamos com ciclo de palestras, convidando algumas psicólogas para nos ajudar nessas palestras. E desde a primeira série estamos fazendo com uma linguagem diferenciada, trabalhada exclusivamente para eles, mas desde a primeira série até o terceiro ano do ensino médio. Nossa, é importante realmente a escola ter esse papel de estar auxiliando a família na educação e na formação do cidadão. Porque não baixa mesmo, dona Zélia, a pessoa ter muito conhecimento técnico, história, geografia, matemática e não se tornar um bom cidadão. A escola com certeza trabalha muito forte nesse aspecto. Trabalha realmente, porque a criança, o adolescente, ele tem muitas curiosidades. Então, para que eles tenham conhecimento de verdade e sendo orientado corretamente, nada mais do que esse projeto que a escola desenvolve. Com certeza. Conversei aqui com a psicopedagoga e orientadora do CEMETRO, a Zélia Porto. Quero aproveitar a sua presença aqui. Amanhã é aniversário de Manaus. A senhora, como educadora, gostaria que a senhora mandasse uma mensagem para a sua instituição e também para todos os manauaras. Afinal de contas, é importante a gente valorizar cada vez mais a educação das nossas crianças e também os profissionais que trabalham na área. Parabéns a todos nós que fazemos parte de Manaus e parabéns à cidade de Manaus e que, com muita responsabilidade, possamos homenagear e festejar esse dia tão importante para o Manauara. Pronto. Muito obrigada, então. Uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Boa tarde e obrigada. E você que está acompanhando o Amazônia agora, a gente vai já para o intervalo comercial e dar mais informações para você. Mas antes disso, eu quero destacar uma atividade que a Infraero vai realizar hoje às 7h30 da noite no Salão de Eventos do Clube do SESI, na Avenida Cosmo Ferreira. A entrega do Prêmio Infraero de Eficiência Logística de 2013. A premiação destaca as empresas mais eficientes na gestão de processos de logística nos terminais de carga da Infraero, incentivando a melhoria contínua dos processos de desembarcação de carga por parte das empresas. Então é hoje, nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, a entrega do Prêmio Infraero de Eficiência Logística. Vamos agora para o intervalo, lembrando que logo após o Amazônia agora, você fica por dentro de tudo que é destaque nos estados da região amazônica. E no Amapá News de hoje, às 13h, 1h da tarde, o assunto é o esporte aliado à saúde. Ciclistas ganharam as ruas e avenidas de Macapá, a capital do Amapá, em apoio à campanha do Outubro Rosa. É muito importante a gente estar destacando cada vez mais iniciativas relacionadas a esse movimento mundial. E você acompanha no Amapá News. Vamos para o intervalo, a gente volta em instantes. Até já!